Pelo amor de Deus, gente, eu tô cansada, faz uma hora, aí andou, olha, sabe como é morar na rua, moço, tu sabe, é bem, é bem, eu fico muito cansada, as pessoas riem de mim, as pessoas, até de vez em quando gostam, eu durmo lá nos papelões que tem, eu não tenho nem papai nem mamãe, aí eu fico sem comida, sem nada, e eu só tô procurando mudarzinho pra dormir, vocês viram? Oi? Tudo bem? Eles têm carro, se eu deixo limpar o carro de vocês depois, não sei usar esse negócio, Eu vou Tem uma cama aqui pra mim Oi, moço Tu toca? Eu tô muito cansada, muito, muito, muito cansada Eu vou, vocês, pode se eu dormir aqui um pouquinho? Importa? Não importa? Não? Tá, então vou dormir Mas antes, eu vou pedir, eu vou pedir, é, papai do céu, eu quero pedir que essa noite, ou esse dia, né, que tá um sol de rachar, Mas eu tô com sono, porque eu passei a noite inteira andando, tá? E consegui três moedinhas Eu quero pedir que o senhor me proteja, tá? Que não deixe nada de ruim acontecer comigo Que ninguém venha aqui fazer burro comigo, tá? Que eu possa dormir, e amanhã, assim, quem sabe, se der, que eu possa ter um pouco de comidinha E quem sabe até um papai e uma mamãe, tá? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso? 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 O que é isso?